A Marcélia tem uma rotina puxada. Acordo, né? Fazer lanche pra menina, que um vai pra escola, o outro também vai pra escola, né? Depois vem o almoço, né? Aí depois de tarde vem o lanche antes de levar um, o outro pra babar, né? E depois a rotina é de arrumar pra ir pro trabalho, né? Eu trabalho à noite, é como se eu entrasse 5 horas da tarde e chegasse 11 horas da noite, e saísse 11 horas, né? Eu gosto do horário, da tempo de ser mãe, né? Aí tem todo o trabalho doméstico, né? E ainda faz crochê. O crochê, ele é uma terapia pra mim. Às vezes a gente tá estressado, né? Por algum motivo, aí é uma terapia. Só que na vida corrida, não tem lugar pra vaidade. Não tem tempo e nem dinheiro tá sobrando. Fica difícil encaixar os cuidados com a beleza no dia a dia. A bolsa com itens de maquiagem está esquecida faz tempo. Faz tempo que eu não uso, né? Maquiagem, aqui tem pó, tem corretivo, pincéis, lápis, tem sombras, base, mas faz tempo que não usa. Quando vai sair pra algum lugar, é sempre a mesma coisa. É só um coque mesmo, tá ótimo. Amarrou o cabelo pra cima, tá ótimo. Mãe de dois meninos de 15 e 3 anos, essa trabalhadora não sabe o que é receber elogios há muito tempo. Na verdade, diz que escuta críticas. O peso, o peso influencia muito. As pessoas acham que é fácil emagrecer, mas depois que engordam, é fácil emagrecer, não. Mas isso tudo vai mudar e em pouco tempo. A autoestima será outra. E ela já sabe o que quer fazer. O cabelo. Tem muitos fios brancos, né? Me incomoda. Dá a impressão que eu sou mais velha. A sobrancelha. Ela, você vê que ela tá enorme. Faz tempo que eu não mexo nela também. A unha também, tá horrorosa. Renata Sampaio, que é especialista em desafios com todos os tipos de cabelos, recebeu a Marcélia no salão. E depois de avaliar os fios, começou a corrigir a cor. A gente vai fazer uma correção de cor no cabelo dela, que ela tá insatisfeita com a cor. E vamos colorir ele e depois puxar umas mechas pra poder dar uma iluminada, fazer um contorno em volta do rosto pra ficar bem combinando com o tom de pele dela. E ficar mais suave a imagem dela. Enquanto isso, spa dos pés, das mãos. Depois, a Marcélia foi para a sala de cuidados corporais. Com equipamentos pra reduzir medidas e, claro, cuidar da pele e do rosto também. Foi a hora da limpeza, com um peeling ultrassônico. Esse aqui, ele traz a rejuvenescimento, né? Limpeza dos poros, que às vezes também trabalha o efeito lift. E trabalhamos também com extrações, que dá um efeito mais, assim, visualizado, assim, uma pele mais tratada, né? Com menos brilhos, excesso de oleosidade, tudo a gente elimina. E também, questão, assim, de... Os poros também, que às vezes a pessoa tá no dia a dia, né? Os poros ficam bem contaminados, cheios de poluição e tal. Ele já faz essa higienização e já dá esse lift na pele. Um tratamento, assim, mais bem visto, né? Marcélia quase tirou um cochilo de tão relaxada. Foi um momento relaxante. O que você achou desse cuidado aí com a pele do rosto? Foi maravilhoso. Nossa, super amei. Com a pele renovada, hora da transformação com a maquiagem. Base, pó, iluminador, cílios, delineador, uau! A Marcélia já está com a pele toda pronta. Até então, uma maquiagem bem discreta. Mas ela diz que não por muito tempo. O que que vem pela frente, Marcélia? Um batom vermelho bem bonito. Depois do corte, escova Babyliss e um cabelo novinho, com cara de saudável. Eu preservei a saúde do cabelo e a gente fez uma construção de imagem. Porque a imagem que ela estava passando é totalmente diferente da personalidade dela. A gente fez um cabelo bem moderno, que condiz com a personalidade dela, com a alegria que ela tem, que ela emana. E corrigimos a cor e o resultado foi esse. Surpreendente. Surpreendente. Agora vamos para a melhor parte, a que a Marcélia vai se ver transformada. Eu adoro esses quadros de transformação e achei a Marcélia maravilhosa. Mas o que interessa mesmo é a opinião dela. É o que você esperava ou foi além? Além. Além do que eu esperava. Ficou maravilhoso. Gente, tem uma história bem curiosa, porque foi a Marcélia que se inscreveu para participar do quadro Me Arruma Que Eu Gosto. E aí, para o participante ser selecionado, ele tem que mandar um vídeo. Marcélia, eu quero que você me conte o que você fez, né? Que pergunta que você respondeu, né? Como é que foi isso? O que você disse? Como foi a sua sinceridade? Bah, eles procuram porque a gente deve ser selecionado, né? Eu falei, né? Porque eu estou horrorosa, né? E agora? Estou maravilhosa. Mudou a autoestima completamente. Nossa, mil por cento. E aí, você tinha ali aquela bolsinha de maquiagem ali que ficava abandonada, o cabelo estava sempre amarrado. Como é que vai ser de agora para frente? Ah, agora eu vou cuidar, com certeza. Foi uma grande transformação na minha vida. E aí, você tem ali.